O que é a tradição popular? Muito bem a vossa presença e o vosso reconhecimento. Eu acho que merecem bem esta associação e todos aqueles que organizaram este evento uma grande salva de palmas, porque bem merecem, por trazerem a Santa Maria este terceiro festival de cantigas ao desafio da Ilha de Santa Maria. Lembro também, e não posso esquecer, do magnífico trabalho que a ATV está a fazer a este evento e a todos os eventos organizados pela associação e que levam para todo o mundo, a todas estas imagens, tudo aquilo que aqui acontece. Vocês podem acompanhar no canal do Youtube do António Travassos, se quiserem um cartãozinho ele tem ali, para acompanharem todo este evento depois em casa com calma e mostrarem às famílias e lembrarem que para o ano vai haver um novo festival e que venham mais pessoas assistir, porque é um encanto vocês estarem aqui e ver realmente esta sala cheia. Obrigado pela vossa presença. Vamos continuar e a terceira cantoria, que chamava os tocadores, Rui Santos, guitarra portuguesa e José Cardoso ao violão. E vamos ter em palco os cantadores, Bruno Botelho e André Monteiro. A vossa atenção. Nesta tão linda passagem Feita em prol da nossa gente Número um milho de homenagem Ao céu do seu António Valente Saído em gesto De cortesia As senhoras E senhores Sai do Santa Maria A rainha dos Açores Já partiu Para outra vida Mas a sua fama não erra É uma homenagem merecida É uma homenagem merecida A virtude da vossa terra Sai da sua fama não venha Saído em todo o dia E então Cheia do Santo Saído em todo a gente Saído em todo o dia A família do valente Foi um grão de locutor Que a esta ilha pertence E o ex-símio divulgador Da cultura mariense Foi um grão de locutor Orgulho de esposa e filhas Foi um grão de divulgador Das nossas queridas ilhas Sabe quem o mundo percorre Nesta vida certamente Porque o homem morre E a fama fica eternamente Com o seu trabalho Muito nos deu Com a sua bela voz Infelizmente faleceu Mas está sempre entre nós Seu nome se engrandece Perante vós justamente Feliz de quem reconhece Um homem como o valente Merecia um troféu Porque é uma maravilha E hoje está no céu Aplaudindo a sua ilha Falava Neste mundo Neste E querido Valente Descansa em paz Nunca serás Esquecido Com o seu ar De vertido Confio a voz De valores Jamais Jamais Será Esquecido Nas novilhas Dos Açores Não nos Podemos Esquecer Porque Porque Algo Sempre Nos Motiva E Nunca é Demais Agradecer A quem Teve Esta Iniciativa Com o seu timbre Valioso Valioso O grande António Valente Hoje Hoje Está Orgulhoso Do que Fez Esta Gente Ele Muito Bem Falava Era Dos Mais Soberanos Com A sua Voz Estucava No coração Dos Açorianos Nós Fizemos A viagem Para Vir De Forma Querida E Hoje É Esta Homenagem Fica Para O Resto Da Minha Vida Nossa Gente Açoriana Gente Tão Linda E Tão Pura Muitas Palmas Para O Xalana Que Luta Pela Nossa Cultura Muitas Palmas Para O Valente Infelizmente Infelizmente Não O Vi E Se Não Fosse Meu Presidente Hoje Não Estávamos Hoje Aqui Xalana Me Preces Respeito Porque Não Tens Tido Enganos Porque Tens Porque Tu É Que Tens Feito Que Já Era Para Ser Feito Tu Ai Onos És Das Pessoas Modernas És Homem Com Qualidades Enquanto Escutam As Pernas Te Vais Dando Oportunidades É Cravo Do Melhor Jardim Mas Eu Por Mim Te Alerto Continua Sempre Assim Que Estás No Caminho Certo Vais Vais Vos Dizer Este Monteiro Que Tenho Um Bom Coração No Meu Cantar Ser Verdadeiro E De Minha Gratidão Eu Já Fui Cantar Ao Estrangeiro Devo Isto A Associação Eu Vou Pedir A Multidão A Toda A Esta Gente Que Escuta Com Atenção Peço E Estou Consciente Palmas Para Associação E Para O Presidente Te Te Agradeço Por Tanta Oportunidade Mesmo Achando Que Não Mereço Estou Falando A Verdade E Sabes Que Eu Te Ofreço Minha Sincera Amizade Peço Mais Palmas Minha Gente Te Sem Sem Sair For Para Do Conforto Nesta Ora Tão Decente Sem Seguir Caminho Torto Palmas Para Presidente Da Linda Vila Do Porto Santa Santa Maria Terra Formosa Maravilhosa Re Pleta De Boa Gente Tu És Tão Maravilhosa Com A Tua Presidente Certamente Certamente Ficas Orgolhosa Por Ter Tido Um Valente Já No Fim Dos Nossos Cantares Vão Nos Dar Por Terminado Em Nossos Versos Populares Mais Mais Palmas Povo Educado Para Todos Os Familiares Do Nosso Menageado Para Dar A Terminação De Forma Consciente Peço Com Um Coração Vos Peço Minha Gente De Pé Dar Movação Ao Grande António Valente A Deus Gente De Simpatia Que Veio Ao Serão Adeus Com Toda Mestria E Com Toda Educação Adeus Linda Santa Maria Vos Levo No Coração Muito obrigado Obrigado a todos A É a hora de visitar o Azoriano restaurante e bar em Gloucester. Por 20 anos, a Braga família shared recipes e wines from their native Portugal to become one of the North Shore's most beloved restaurants. You'll feel right at home in the Azoriano's cozy, authentic atmosphere. Enjoy traditional and original dishes like cataplanas and taffas, as well as the freshest seafood from America's oldest seaport. Sip from a long list of seasonal cocktails and cordials that'll keep you warm all winter long. From soups and sandwiches to pizzas and decadent desserts, the Azorian menu has something for everyone, with specials every day and night. Reserve the private function room for any holiday or special occasion. Gather with the whole family or sit at the bar to watch the big game. And before you leave, do a little grocery shopping at the Merceria Portuguesa or buy a gift card for that special someone. Who is in the mood for Portuguese food? The Azorian, 133 Washington Street, Gloucester.